Oi gente, nossa agenda cultural de hoje traz o destaque para o nono prêmio Cineclube Jacareí Corvo de Gesso 2016. Será hoje às 8 horas da noite na sala Mário Lago lá no Pátio dos Trilhos. O evento tem como objetivo premiar o cinema independente em 14 modalidades diferentes. Este ano concorre em apremiação 42 produções. O evento é aberto ao público, vale a pena prestigiar. E amanhã a banda Infra Audio se apresentará no King Rock Bar às 9 horas da noite. Eles farão o pré-lançamento do EP Prana, que explora novos caminhos musicais. Com mais de meia década de estrada, a banda tem se destacado no meio alternativo com composições baseadas em estudos sobre a música contemporânea. Vale a pena conferir. Para encerrar, eu já adianto para vocês que este sábado e domingo tem mais apresentações do espetáculo Má Pele. Dessa vez, o grupo 4 na Rua E8 se apresentará no Mave às 8 horas da noite. Má Pele conta a história de quatro crianças internas do Preventório, filhas de pais ranceníacos e internadas pelo governo do começo do século XIX. A entrada é franca, não percam! Hoje eu fico por aqui. Um ótimo dia para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!